Achamos aqui um Mega Drive de Taiwan na Feira do Rolo. Olha, gente, 20 contas só por... 20, você falou? Ah, um videogame ruim de origem duvidosa. Esse Wii vermelho, que é o de... Esse é o Mini, né? Barato. Não é difícil de encontrar, mas tá valorizando no mercado. Ah, um jogo de Game Boy Advance. É jogo isso aqui, mano? Faber-Castell, será? Meu Deus do céu, mano. Que jogo maravilhoso. Quanto que tá saindo um Nintendo Wii Mini vermelho? Que é as procedências duvidosas, né? Só tem coisa de 150 na sua banca? Quanto que é um gabinete desse aí de gamer? Quanto que tá saindo um Mega Drive de Taiwan? Vê lá, vê lá, vê lá. Outro avião aqui, fi. Mas não para, fi. As oportunidades de estar voando nesse avião, ó. E tem até um bicho que voa ali, mano. Você é maluco, borracha? Já se inscreva, deixa seu like pra fortalecer o nosso canal. Porque, ó, você é maluco. Olha onde a gente tá. Na rodovia aqui, pai. Botando a vida em perigo, mano. Não dá nada. Rapaziada, encontramos aqui, ó, um Xbox no estado de nervo. Quanto que é um Xbox desse? Esse aí tinha retirada de peça. Retirada de peça. É, tá 130. 130 reais, ó. Não tá valendo mais nada o Xbox. E esse controle? Ah, o sem fio do PC Engine. Do Mini. Do Mini. Da 8-bit do. Esse só funciona no Mini? Então, eu não fiz os testes nos outros. Mas ele tem USBzinha, né? Tem USBzinha. Pode testar em outros consoles. Aperta aqui, parear. Olha, gente, 20 contas. 20, você falou? Não é não? Eu errei o preço, será? Eu errei um feio. Errei feio? Caramba. Esse tá 150. 150? Ah, eu só troquei, inverti um número só. É, só inverti um número. E esse controle de fômico aqui? Esse aí é de época. É de época, né? Quando o vendedor brinca essas conversas que é de época, gente, é porque, mano, o golpe tá aí. Cai quem quer. Esse é bonito. Esse aqui é um propédio. Sai quanto? 20? 20? É. Quanto que é? 20 vezes 10? Não, com o fio todo enrolado desse jeito. Quanto que sai? Pode fazer 150 reais. 105. Só tem coisa de 150 na sua banca? Aham. Tem nada de 5 conto? Só o cara do 150. Ah, 150, você? 150 é preço de noia, hein? Não. É preço de noia. Preço de 150, mas não é 171. Ah, não é 171, não. É 150. E os joguinhos aqui de coisa que tá por quilo? Como é que tá? Depende do jogo, professor. O 007 desse aqui que tá chamando a atenção. 70 reais, original. Esse é 70 reais? Então tá aí, gente. Caramba, só inverteu o 7 ali, né? Só aí. Caramba, alguma coisa que não custa 150. Opa, opa. Tamo vendo aqui, tamo vendo aqui. Tamo arrumando. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma tela de projetor. Tela de projetor. Então não é isso que eu queria, né? Eu pensei que era um saco de lixo. Eu também. Venderia mais rápido, né? Venderia mais rápido. Olha aí, ó. Quanto que é uma tela de projetor? Essa tela aqui é de 84 polegadas. Certo. Ela tá custando 150 reais. Caralho, 150 é real? 84 polegadas. Caramba, mas não tem nada de... Só tem coisa de 150 na sua banca? Sim, sim. Preço de nóia aqui mesmo, hein, mano? Vai. Eu falei, é 150, não. Quanto que é um Mortal Kombat desse? Esse aqui tá 50. 50. Uma Batman? 50. 70. 70. Um joguinho ruim desse? Ah, ele não dá pra fazer 40. Faz 30. Dá 40. E esse aqui? Esse aí é o Injante, você quer a justiça? Certo. Aí, 50, então, juntar os quatro faz 150, não foi? Não, não. É, 50, 70. Esse que você não viu. Ah, tem esse aí. Esse aqui é 20. 70. Ô, só tem coisa de 70 conto, mano. 70 e 150. 150. Até rima, né, mano? Até rima. E o celular? Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é a maquininha. Que mostraram pra galera, porra. Ah, caralho. Com o Mega Drive inside of me. Pussando emoção. Eles tão enlouquecidos. Sentindo a paixão. Faz o uu. Faz o uu. Faz o uu. Vamo lá. Agitando o outro play on. A state on the feet. Fly. Com o Mega Drive inside of me. Tire to me. Oh, oh, oh. Ó, gente. Esse aqui é um adaptador que não é difícil de encontrar, mas tá valorizando no mercado, né? A galera tá indo atrás desse aqui, ó. E esse aqui aceita chip especial, será? Tá marcando que aceita. Quanto que é um desse aqui? 80. Esse aqui, em épocas passadas, ia fazer eu não destruir um EverDrive meu que eu fiz. Eu fiz uma caca no meu EverDrive. Mas tá lá até hoje. E as fontes de Playstation 2? 40 reais cada. Esse aqui deve ser 40. Então tá aí, gente. Só oportunidade. E olha só, borracha. Hoje, na nossa caixinha surpresa, a gente vai puxar um joguinho aqui, ó. E vamo ver se esse jogo é bom. Cês acham que esse jogo é bom? Army Man? É, caramba. É um joguinho diferenciado no rolê, mano. Curti. Vamo puxar mais um joguinho surpresa de dentro da caixa, que ninguém conhece? Vamo puxar esse aqui, ó. Esse aqui é Nintendo, ó. Que jogo que é esse, mano? Ah, é um jogo de Game Boy Advance. Se alguém souber que jogo que é esse, põe no comentário aqui, que eu não sei que jogo, não. Parece que é um jogo do Mario. É um jogo do Mario. Ah, não. É Super Mario Bros. 2, mano. Olha que legal, mano. Esse aqui eu não sabia. E não sabia que vinha dentro dessa caixinha. Tem umas raridades aqui, ó. Olha, mano. Que delícia, velho. Tudo de Super Famicom aqui, ó. Famicom Mini. Game Boy Advance, ó. Da hora, mano. Ice Climb. Caramba, mano. Que delícia, mano. E aqui a oportunidade na Feira do Rolo é Cavalanzo do Zodíaco, a saga de Hades, né? E outra, tem de tudo. De tudo tem um pouco. Tem só as melhores aqui. Aqui é a oportunidade. Jogo de Nintendo Wii tá tendo. Isso aqui é o quê? Será que é jogo isso aqui, mano? Faber-Castell? Será? PC, ROM, Software. Será que é jogo também? Acho que é jogo, hein, mano? Jogo da Faber-Castell. Chama aqui o jogo da Faber. Deixa eu ver se abre aqui, ó. Abre, vai abrir, ó. Tem jogo aqui. Coisa diferente aqui na Feira do Rolo. Não é normal, não, mano. Então vamos ali, ó. E outra. Ó quem que é o artista ali, ó. Rodrigão. Um homem sem barriga é um homem sem história. É, cara aí. Tá numa treta feia, pesada, com a mulher dele ali no vídeo ali, mano. Meu Deus, depois ela vai assistir o vídeo. Eu vou falar pra senhorita que você não deixa o Rodrigão trabalhar, mano. É, caramba. Ah, um videogame ruim de origem duvidosa. É um pocket go. Esse eu não conheço. Eu ia até perguntar o preço pro Rodrigão. Rodrigão, dá atenção pra nós. Quanto que é isso aqui? 50, gente. 50 conto só de raiva. Você veio trabalhar ou ficar conversando no celular? O que é mais importante. Tá tudo bem? Aqui, ó. Transformers. Olha esse quebra-cabeça aqui do Homem-Aranha. Esse é diferente, hein? Legal. Então, só oportunidade. Esse quadro aqui eu achei muito top, mano. Esse quadro aqui é diferente. Não vai mandar foto de mim, não. Ó, gente. Agora, mano, o Rodrigão tá enrolado aqui, ó. Mas vamos que vamos que as oportunidades tá voando na feira. Mega Drive, no meu coração, traz nostalgia e emoção. Traz muita alegria e também diversão. Mega Drive, bora no coração. Melhor videogame igual a ele, não. Sempre serei psiquista e todos os dias me alegra. Agora, esse vermelho, que é o... Esse é o Mini, né? Esse é o verdadeiro. Esse... Deixa eu ver. Esse aqui foi o último modelo que a Nintendo lançou, mano. Ah, chama aqui o Nintendo verdadeiro. É o último modelo lançado. O controle... O controle já... Ó, esse aí tem case? O controle tem case. Ó, que legal. Só que não é vermelho. Esse aqui tá... Mas é original? Tá escrito clone? Tá escrito clone, hein. Deixa eu ver. O clone é só capinha, mano. Deixa eu ver. Então, mas é a capinha... É clone essa capinha? A capinha da clone. É a capinha da clone. Essa eu nunca tinha visto. Ó, gente. Wii vermelho. Oportunidade na Feira do Rolo. Esse é da hora, hein? Tem um CDzinho do Mario Kart de brinde. Manual. Manual do Wii Mini. Fonte original. Fonte originalzinha. Tem até o plug lá no... Nossa, esse é europeu esse plug, mano. Aí, ó. Meu Deus do céu. É 20 reais o adaptador desse aí, tá? Só pra avisar. Eu vou lá, eu te dou de graça. Eita, dá de graça. É nada. Eu vou te dar o adaptador. É, o adaptador. Quanto que tá saindo o Nintendo Wii Mini vermelho? Nintendo Mini vermelho? É. Quanto saiu? Barato pra você? Quanto? 500 reais? Eita peste, mano. Tá aí, 500 reais na caixa, mano. Três anos de garantia. Poxa, sempre? Sempre. Ó que da hora. Põe aqui, ó. Tá aí, gente. Vocês acham que vale a pena? Vale a pena comprar um Wii Mini desse? Sim ou com certeza? Assistiu até agora? Digita a palavra, o Wii, no comentário, mano. Que eu vou falar pra você, mano. É difícil aparecer esse aí na feira, hein, mano? Só vamos, borracha. Piraaaal! Foi encostar aqui em Guarulhos, aqui, ó. A banquinha de pastel do Márcio é a melhor no rolê, hein, mano? Isso é melhor. Salve, Márcio! Márcio tá ali, ó. E olha só. Quem falou que não tinha jogo bom de Xbox One, pai? Hoje eu vou mostrar pra vocês, ó. Ou eu vou entrar em contradição. Dead or Alive 5, Last Hold. Esse aqui, diferenciado. Jogo bom pra caramba esse aqui. Só que o mundo não tá preparado pra essa conversa. Um dos melhores jogos do One que eu joguei, apesar que eu joguei pouco, né? É o Rizzi. Esse jogo aqui, mano, meu Deus do céu, mano. Que jogo maravilhoso. Eu tenho vontade de comprar um One novamente só pra jogar esse jogo. E o ruim dele é que ele é só 5 horas de gameplay. Mas o gráfico dele tá muito à frente do seu tempo, mano. É um jogo assim que entrou pra destruir o rolê. E eu queria saber se tinha uma outra empresa que também... Se a mesma empresa que criou ele criou outros jogos. Porque, mano... O Mega Drive é muito foda, o passado é agora. O Mega Drive é muito foda, o passado é agora. Prepara que agora é a hora do show dos Mega Drives. Que brincam e jogam, humilham os fanboys. A nova geração que pensa que joga, mas não tem cultura retro-game. Meu Mega! Tô ligado que você tem um Playstation 5. Mas jogo original, sei que você não tem. Meu Mega Drive é muito foda, ele tem poder. Se eu tenho 5, você só compra a minha vida. Olha! Olha! Demais! Você já teve essa fase, hein? Você já teve essa fase, hein? Olha o colecionador com 15 anos. A mão começou a tremer. A mão chega a tremer, pai. As oportunidades da Feira do Rolo. Quanto que é um bonequinho desse aí, saudável? 150. 150? Olha só, mano. E esse aqui, quem é esse aqui? É o bagulho do Superman aqui. A casinha do Superman, de Imaginext. Imaginext do Superman. Tem uns brinquedos aqui de abominável. Esse aqui, mano. Isso aí é 90 reais. Esqueleto. Pô, tem uns bagulho da hora. Esse aí é a pilha? Como é que é? É. Esse movimento aqui, não. Ele é mecânico. É mecânico? Mas ele é a pilha também. Faz som de combate. Voa também? Joga ele aí pro alto pra nós ver. Ah, você pagando, você põe aí pro atleta. Tá aí, gente. Usou oportunidade, mano. E aqui, esse gabinete gamer? Caralho. Esse aqui é antigo. Esse aí é louco, hein, mano? Esse aí, eu não sabia que existia caixa disso. Não? Eu nem sabia que isso aí existia. Nem eu. Mas... Nem eu. Todos os bagulho dessa marca vêm nesse padrão de caixa. É. Caralho, tinha um gabinete. Quanto que é um gabinete desse aí de gamer? 150. 150. As caixas, o pordinho. Já vem com PC montado, o Ray Trace e os caralho? Cara, não passa a pergunta besta, não. Só os idiotas perguntam, né? O gabinete. E essa aqui é uma Light Phaser, não, né? É do DynaVision. DynaVision aqui, ó. Turbo Flash. Aqui é as procedências duvidosas, né? Tá aí, gente, ó. Blu-ray também tá tendo. É a banquinha dos brinquedos, pai. Assistiu até agora? Digita a palavra Iron Man no comentário. Rank Buster. Rank Buster. É, danado. E aqui, Borracha, as atividades continuam aqui na feira. Olha que controle diferenciado no rolê, mano. Esse Blink, sei lá. Ó, o direcional dele é Tenso. A, B, C, D, X e Y invertido no rolê. Ô, Borracha, esses aqui, esses aqui é os de 5 contas, né? Ó, tem de 5 contas aí, tem. Tem, tem de 5 contas aqui, cara. Cada um desses é 10. Mas a gente chega um cara levar um lote, dá pra fazer assim. Olha, cada controle custa 10 reais aqui. Se você for levar o lote, sai por 5. E às vezes você encontra aí um de Playstation 4 também, que não funciona, né? Você acha que vai funcionar? Confia, né, mano? Oportunidade que você encontra aqui na feira do rolo, filho. Só vamos. Que jogo sensacional. Main Hero 2. Esse aqui eu não conheço. Da hora. Show de bola. Vamos colocar, vamos ver um outro jogo aqui, ó. Deixa eu ver um jogo bom aqui de Xbox, mano. Cara, os caras falam mal pra caralho de Xbox, mas a caixa tá cheia, mano. Need for Speed. Ô, esse aqui é bom Need for Speed, mano. Tem uma galera que critica pra caramba, mas... É que, mano, o meu problema com Xbox, mano, é pilha, mano. Mano, Xbox, controle de pilha é fim de carreira, mano. Você conhece o carro pra receber? Não conheço, pai. Não conheço. Aqui, ó. Esse eu joguei bastante aqui, ó. Resident Evil Revelations. Revelations, esse aqui. Esse é bom. Esse eu salvei. Esse eu não tô nem... Não, esse eu não salvei. Eu joguei o modo online dele, mano. O que mais aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, o Mafia... Ah, o Fonza, mano. Mano, pra fechar com chave de ouro, mano. Fonza 5, pai. Esse aqui é um dos... Ó, o melhor jogo de corrida do ano, né. A Microsoft sempre coloca esse... Esse... Esse título aí pra... Pra ser mais agressiva na venda, né, mano. Mas eu não duvido, não. Porque o título é pesado, hein, mano. Todos os jogos do Fonza são muito bonitos. Só raridade e delícia aqui, mano. Na feira do rolo, ó. Da hora, mano. Aqui, ó. Outro Super Mario Bros. 2, ó. Olha, mano. Esse é do Famicom Mini, mano. Tem muita raridade. Ah, esse aqui, ó. Mais um, ó. Mano, o cartuchinho é muito bonito, mano. Esse é o Super Mario Bros. 1, mano. Olha que da hora, velho. Nossa, é muito legal as caixinhas deles, né, mano. Ó, Pac-Man. Pac-Man diferenciada no rolê, hein, mano. Ó. Que demais! Vamos agora, pra finalizar. Vamos pegar aqui, ó. Um joguinho de Nintendo 64 aleatório. Um salve pro Eliseu. Alô, Eliseu! Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver aqui esse jogo aqui, ó. Não sei que jogo que é esse. Será que esse jogo é bom? GT64? Põe no comentário. Vamos ver o seu juizinho aqui. Vamos ver o seu juizinho. Achamos aqui um Mega Drive de Taiwan na Feira do Rolo, pai. Olha que da hora. Isso aqui é um Mega Drive lançado em Taiwan? Taiwan. Olha que oportunidade legal. E vamos mostrar como é com o console. Tem um botão de liga e desliga. Alô, Tectoy? Põe Tectoy no comentário. Um botão reset. O volume aqui não funciona, é travado. Não tem entrada pra cartucho, tá? Não tem entrada aqui. Porque dá pra você colocar o cartucho aqui em cima. Tem aqui também a entrada de controles. Na lateral dele vem a parte de regiões. Então, qualquer região que você quiser. Mano, ele é super levinho, né? Tem você colocar ele aqui no chão aqui, ó. Chamando um outro Diego ali, ó. Você coloca ele aqui, ó. Deixa eu colocar. Olha que da hora. Ele fica assim. E, mano, você só joga. Você colocar um controle sem fio ali, mano. Deixar do lado. Mano, é top demais, ó. Entrada AV. Ponto negativo que é AV, né? Poderia ser HDMI. É, o vendedor falou, aí então. Só que o vendedor também falou que o AV é bom, né? O AV é ótimo, né? Mas é limpa, limpa demais. Top, né? Tá, uma fontezinha de origem duvidosa. Você tira pra mim o cartucho, por favor? Tira aí. Só pra mostrar pra galera. Ó, agora eu vou mostrar a parte de cima. Que isso que é legal. Ó, só que antes de eu mostrar. Galera, tá acompanhando? Já se inscreve no canal. Deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Combinado? Dedo no like. Digita a palavra MD. Se você acompanhou até agora, beleza? Então, vamos mostrar aqui, ó. Olha que da hora. Essa parte aqui, ó. Como eu mostrei na parte de frente. Olha a parte de cima. O que que tá escrito aqui? Label em seed up? Label side up. Side up. Label para cima. Label side up. É, que o cartucho só vai funcionar assim, certo? Ah, label para cima. Isso. Da hora. A gente já é... A gente também fala em grace. Grace, né? Em grace, né? Speck English, né? Sim. É. Tem poucação da table, essas coisas assim. Ah, sim, né? Agora, gente, chegou a melhor parte da Feira do Rolo, né? Porque nós estamos aqui na banquinha. Aqui, não é que não tem nada de preço de nóia aqui, não, né? Não, não, não. Não, nada. De cinco contas, assim, não acha nada? Depende. 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 Vezes 500, né? Vezes 100, né? Ó, porque, ó. Opa, peraão. Vai ter um chinelo aqui atrás de mim. Bom, não tá no chão. Se tivesse no chão, não é barato, né? Tá em cima da mesinha, pai. Acredita. Acredita. Quanto que tá saindo um Mega Drive de Taiwan? Pra você. Eita, peste. Pra você. Pra mim. Essa aí tá 500 reais. 500 reais? Eita, brilga, mano. Tá aí, gente. A mão, ó. A mão chega, treme, pai. Eita. Frete grátis? Agora, já pode levar. Já pode levar. 500 conto, gente. Tem jogo na memória? Não. Não tem jogo na memória. Ele é especialmente feito apenas pro cartucho. Olha só. Eu vou falar pra você, se fosse HDMI, ia me ajudar porque eu ia fazer várias lives com ele. É, mas aí você pode usar o conversor, né? Sim. A minha imagem não fica tão boa, né? Skart? É, então. Mas ele tem que te pegar o Skart aqui, né? Tem P2 com Skart e existe. Tem P2 com Skart também. Vai morrer, gente, aí. Por causa disso aí. P2 com Skart, mano. Tá aí, gente. 500 conto. Frete grátis, vindo buscar. Vocês acham que vale a pena? Assistiu até agora? Digita a palavra MD de Mega Drive no comentário, filho. Não! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra MD no comentário que eu vou saber que você é borracha emocionada e acompanha o conteúdo até o final. Considere se tornar membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e continua fortalecendo o meu trabalho pra gente entregar mais conteúdo legal. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado. Deus abençoe. Lullou, xooc��. Vamos lá? Obrigado.